Eu queria fazer uma pergunta ainda, voltando um pouquinho aos assuntos do mercado, Rodrigo, que é sobre o Diego Tardelli. Ele chegou a dar uma entrevista recente, falou que tentou voltar o galo. Você chegou a conversar com ele? O que você pode dizer sobre o Tardelli? Que é um baita cara, até considero um amigo pessoal. O Diego, quando eu cheguei aqui, ele estava voltando de uma lesão, né? Ainda na época do São Paulo, e nós estendemos o vínculo dele até o meio do ano. E fizemos a despedida dele do galo, como infelizmente não tinha público, né? Por conta da pandemia. Mas ele é merecedor de todo o reconhecimento. E depois ele foi para o Santos, e nas vezes em que conversou conosco, o entendimento foi que tínhamos muitos atletas no setor. E que esse setor poderia não ser bom para ele nem para o clube. Apenas isso, porque ele é merecedor de todo o reconhecimento, de toda a gratidão que o galo tem, e a massa tleticana tem por ele. E vai ficar guardado na memória, apenas isso. Mas é um grande amigo, ele não ligou para mim só para falar disso. E, inclusive, sempre que pode, vai nos jogos. Enfim, relação que vai ser eterna com o clube. É isso. É isso.